O ordenamento agrário e o acesso à terra são alguns dos temas de um encontro internacional em Brasília. No evento, experiências bem-sucedidas de países como Argentina, Uruguai, México e França. A repórter Carolina Becker nos traz mais informações sobre essa oficina. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. O encontro é a primeira oficina internacional de governança fundiária que começou hoje e vai até a próxima quarta-feira. Sobre isso, eu converso agora com Adhemar de Almeida. Ele é secretário de Reordenamento Agrário. Boa noite, secretário. Explica para a gente que tipo de experiência os outros países vão apresentar e como elas podem ajudar na regularização fundiária do Brasil. Olha, falar de governança fundiária é falar de um universo de temáticas bastante amplo e que envolve o desafio de dar conta de estabelecer um processo de desenvolvimento que permita a produção de alimentos, por exemplo, com a garantia do meio ambiente. Então, são situações que a gente precisa estabelecer os caminhos, as estratégias, a legislação, a técnica necessária para que o governo, o Estado brasileiro, possa fazer um processo adequado de gestão da ocupação, uso e propriedade da terra no Brasil. Então, olhar a legislação de outros países, como os outros países enfrentaram essa problemática, não para copiar o modelo, mas para verificar e para, a partir desse conhecimento, poder fazer propostas de aprimoramento, tanto na legislação brasileira, como aprimorar a nossa técnica de trabalho aqui no Brasil. O senhor pode falar para a gente um pequeno balanço das principais experiências brasileiras? Olha, eu posso dizer que agora, nesse momento, o Ministério do Meio Ambiente está com uma grande ação, que é a ação de cadastro ambiental rural, com uma tecnologia bastante avançada, que vai permitir uma ação bastante massiva. Nós, do Ministério do Meio do Desenvolvimento Agrário, nós estamos desenvolvendo a ação por intermédio da Secretaria Especial de Regularização da Amazônia Legal, a CERFAL, todo um processo de regularização na Amazônia. Nós estamos apoiando, por meio de um programa de regularização fundiária, os estados, para que os estados promovam ações de regularização e titulação. Para você ter uma ideia, nós temos uma estimativa de que um milhão dos estabelecimentos rurais no Brasil, do universo de pouco mais de 5 milhões, um milhão desses estabelecimentos não têm a segurança jurídica na propriedade. Ou seja, o trabalhador, o proprietário, ele está na área, ele está trabalhando, mas ele não tem o título de propriedade. Então, esse passivo, vamos dizer assim, ele está sendo enfrentado por um grande programa nacional de apoio aos estados para poder proporcionar essa regularização fundiária. Nos últimos anos, o nosso balanço são mais de 140 mil títulos de propriedade já entregues. Então, vamos lá.